Assista agora mais um programa da VPNTV, oferecimento Policlínica Climec, ultrassonografia geral e especialidades médicas, organização Dr. Alípio, agora com 10 médicos ao seu dispor Eu fiz todo o meu peito pra ela, pintar a minha tapa com a panela dela, misturar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar, cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo, não, não te prometo é nada, não faz sentido te dar casa com muita roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com o peito Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com o peito Você começou a tocar com quantos anos? Assim Gilberto, pra mim eu comecei meio que tarde, porque como meu pai falou, começou com 8 anos E eu só tive meu primeiro contato com a música, com violão com 12 anos Mas aí isso vem de família, né? Seu pai toca, canta, né? Eu toca, meus primos, meus irmãos só eles que cantam, porque os outros não são feitos do meu pai Quais são os seus sonhos, assim, na música? A música é conquistar meus objetivos, né? Chegar a ter uma banda, quem sabe, e pôr pra frente Você não quer perder o solo não? Quer seguir em banda? Prefere mais tocar ou mais cantar? Eu prefiro mais tocar Mais tocar? É? E qual o cantor que você se inspira assim pra cantar e pra tocar? Eu gosto, né? E eu me sinto mais em duplas, tipo o Matheus Incaola, Zé Nery Cristiano Mais um cantor que eu admiro muito é Arneville É? Sabe tocar o conteúdo? Sim Toca aí, vem! O que adianta brigar se a gente não se entende? Eu explico mais de ser um confinante Não me olha assim e não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é doente pra você pisar Deitar e enrolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Tá aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão de outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai Não perde o teu tempo Segue o teu caminho Daqui pra frente Estou indo sozinho Nessa relação Eu já perdi demais Então vai Fala uma pouquinho você assim Você estuda? Como é que é? Estudo Estudo no maestro Faço o primeiro maestro E... Assim, gosto muito da música Só que também Gosto muito da dança Você também é? Com Alisson É? Professor Alisson Ele tem um grupo de dança Tem Mutebol também Então foi assim Vamos encerrar cantando né Em breve eu trago aqui Pra bater um papo melhor Falar um pouco mais A sua história da sua vida Enfim E a gente Fala pra gente maior Sobre a sua história na música Então eu queria ser Encerrar cantando Pra você Nação das garrafas Solidão É companheira Nesse escapata Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Ô... Ô... Tô... 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 Com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não amedrezar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô querendo apagar fogo com gasolina Bom, esse foi o jovem Marcílio da César que veio aqui bater um papo Beto e também um papo rápido com a gente Aqui com o Paibola e na próxima vamos trazer Aqui para fazer um papo mais intenso e falar Um pouco sobre a vida dele na música, enfim Sou com a família, enfim, muito obrigado pelas participações Aqui no nosso quadro VPN TV Dá um joinha e compartilha